O Ingrid, quem que gravou do seu... PARA! Droga, achei que ia ser mó susto. Eu não tomo susto, velho. Cê jura? Pronto, dá um didata. Como que pessoa não toma susto? No momento agora da minha filha dá um susto na pioca. Ah não, cê vai tomar. Ah, mas cê vai tomar. Oi, Ingrid! Você vai não aproveitar, preparada. Se você tivesse me assustado primeiro, eu teria me assustado. Porque eu me assustei quando cê assustou ela. Então cê assustou quando cê assustou? Esse vídeo nem começou, eu já comecei assim. Ei, bro! Ei, bro! Ei, bro! Eu não tomo susto, velho. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso. Lindo que vocês amam, que vocês adoram, bro. Ou vocês nem gostam tanto assim, né? Mas é a minha vida. Noa. Noa. Cê gosta do meu canal? Não. Posso falar que a gente já tá, tipo, morando junto? Posso? Tá bom. Estamos aqui no apartamento dos Youtubers, onde a gente mora, né? A gente não vai mostrar muitos detalhes da casa ainda, porque a gente tá... A gente mora aqui. A gente não fez um tour ainda, né, velho? Porque eu não sei, acho que tem que esperar a gente arrumar tudo certinho. Até o momento a gente tá dormindo de qualquer jeito, assim. Deita no sofá, a Ingrid dorme com o Noa ali na casinha. Eu falei, a Ingrid dorme com o Noa e apontei pra casinha do Vicente, né? Burrice. Dorme a Ingrid, o Noa e o Vicente na casinha do Vicente. Então tá bom. É porque só eu quem... Todos os animais da casa dormem na casinha. Só tá contando você. Ui! Ela dorme no aquário. 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 Pessoa adora uma zoeirinha, né? Ó, é o segundo dia ou o terceiro, não sei porque eu sou ruim de conta que a gente tá aqui. E, mano, já deu tudo errado. Porque o aquecedor da casa queimou, eu tomei um banho gelado, a bebê tava perto. Tu fala que eu tô gritando. Ele começou a gritar no meio do banho, véi. Não, calma. A bebê tava perto do lado de fora. Né? Porque eu tô tomando banho e a bebê tava perto. Parece que a gente tá tomando banho no chuveiro, véi. Mano, eu tava gritando. Juro. Porque eu entrava no chuveiro e ficava tipo assim, ó. A água tá gelada caindo aqui, né? Aí eu entrava e não tomava bem o normal. Eu entrava tipo... E saia. E por isso que eu tô um pouco fedido até agora. Dá uma cheirada no meu sovaco, Ingrid. Eu já senti, tá horrível. Só um pouquinho. Tá só... Cheira esse sovaco. Cheira esse sovaco, Ingrid. Não quero que você cheire o meu sovaco. Não vou, não vou. Não. Ela quer falar que meu sovaco tá fedido. Olha o que ela tá comendo. Ô, mãe, você tá falando da minha comida. Mano, bro... Eu sou saudável. Olha o cheiro disso aqui, ó. Broco. O que você quer comer isso aqui agora? Ingrid. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que delícia. Que delícia. E agora... A gente vai me matar. Porque eu sujei o chão inteiro. Uhum. João, não. Você não. Não, João, não é sério. Eu não tô brincando. João. Ele não comeu, não. Ele não comeu, não. Ele comeu. Minha boca tá cheio de alho, Ingrid. Ele comeu e rendiu pouco. É. Vem cá. Cadê? Cadê? Minha boca tá cheio de alho. Eu comi. Minha boca tá cheio de alho. Eu não acredito. Eu comi. Minha boca tá cheio de alho. Vocês juram. Eu acredito. Vocês juram pela sua vida. Senhora Maria. Eu quero falar Maria. Eu quero falar Marienison. Que eu chamo a irmãzinha de Marienison. 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 Marienison, a Que droga, por que que não deu certo? Eu tô muito ruim, tô todo susto, porque ninguém cai nos meus sustos, mano. Nossa, mas isso foi um susto aí. Nossa, a minha intenção era tipo assim, ah, meu Deus do céu, nossa senhora, pera que eu fosse de novo. Vai, vamos. Replay, replay. Cheguei sempre mesmo. Vai. Ó, ó como você tá um susto. Ah! 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 Peguei ela, galera. A gente é demais. Eu sou bom nessa coisa de sustos. Gente, já se passaram 24 horas de ontem, né? Eu comecei a gravar um vlog ontem. Só que aí o pessoal aqui da casa, a gente teve que resolver várias coisas da casa. E acontece que eu e a Maria, a gente não conseguiu gravar a nossa trollagem, entendeu? Que a gente queria trollar todo mundo da casa. Eu nem passei a proposta da trollagem ainda pra Maria, pra ver se ela aceita. Mas provavelmente ela vai aceitar, né, bro? Porque a gente gosta do Dead for Hate, a gente gosta da trollagem aqui. E é o seguinte, aqui do lado da onde a gente mora, tem um cemitério. Não, tipo assim, literalmente. A gente mora aqui, o cemitério é ali, ó, naquele mato. É, não tá dando pra ver, mas é um cemitério. E aí no cemitério tem aquelas flores pra comprar e tudo mais, né? E eu tô pensando em lá, comprar um buquê de flores e tipo assim, sei lá, do nada eu aparecer com o buquê. Tipo, do nada a Maria tá sentada e eu entrar dentro de casa, assim, com o buquê e pedir ela em namoro na frente de todo mundo. A gente não vai prolongar muito a trollagem porque o pessoal não vai acreditar, porque todo mundo é youtuber aqui. Então todo mundo sabe que a gente faz trollagem, todo mundo vai desconfiar que é trollagem muito rápido. É verdade. Só que mesmo assim a gente quer ver a reação de todo mundo, sabe? A gente chegar como o quê? Maria, não sei o quê, não sei o quê. Falar pra ela aceitar, só pra gente ver, tipo, o pessoal vai... Então é isso, agora vamos chamar a Maria, vamos passar a proposta pra ela e vamos lá no cemitério comprar as flores. Mó estranho falar, vamos no cemitério comprar as flores, né? Que bom, né? Vamos lá. Maria, é o seguinte... Ai, meu Deus do céu, fala. Ó, tem um cemitério ali e eu vou te enterrar vivo. Fala boca, você tá louca. Ó, tô pensando o quê? A gente ir no cemitério, eu comprar umas flores, deixar escondidas. Na hora que tiver todo mundo reunido na sala, eu pego e vou te pedir em namoro. Só que você aceita. Do nada? Do nadão. Tipo, vou falar, Maria... Do nada. Sem a gente dar indício nenhum, tipo, do nada. Nenhum, só vai. Ó, eu tenho certeza que o pessoal vai, tipo, na hora, saber que é trollagem. Óbvio! Só que vamos pegar a reação de impacto, sabe? Tipo de... WTF? Aham, tá. Entendeu? Vamos. É isso, a gente não tem nada pra fazer, o que a gente faz? Só as pessoas, entendeu? A gente vai lá cobrar as flores? Vamos. Quem já falou pra eles? Vamos a onde? A gente vai aonde? No mercado? Calma. Comprar remédio, porque remédio cabe no bolso. É, é. Não, fala que a gente vai no mercado, normal. Tipo, vê se comprou alguma coisa, chocolate, qualquer coisa. E a gente vai comprar chocolate aonde? O mercado é longe daqui, João. Ó, a gente vai na farmácia comprar remédio, porque cabe no bolso, velho, ponto. É, tá bom. Então a gente tá indo na farmácia comprar remédios, e a gente vai esconder aonde as flores? Não sei. A gente deixa no hall ali. Leva uma mochila. Melhor, melhor. Vamos pegar uma mochila. Meu Deus do céu, olha esse quarto aqui, gente. Isso que é uma casa de youtubers. Mas a gente vai sair de casa. Eu quero gravar uma verdade consequência com vocês, posso? Ah, a gente deixa. A gente deixa, é vambora, né? Vambora, né? A gente tá mostrando esse quarto aqui, olha essa zona. Não, mas a bagunça toda é do Gregor. Vocês colocaram minha toalha no chão. O Gregor, o Gregor, você vai causar toalha? Por que ele faz isso? Ele vai causar toalha? Olha o cheiro, olha o cheiro de bunda do Gregor aí na sua casa. Não, Gregor! Pega a mão. Pega uma mochila qualquer. Ai, que cheiro de roupa. Pega a mão. Pega a mão. Tá pesado? Não, só tem uma ou duas camisetas. Cabe flor aí, cabe flor aí. Vamos sair com um pouquinho, que é nada. Só vai, eles não vão perceber. O pior é que a gente não sabe aonde que é a floricultura. Mas a gente vai indo pelo cemitério lá e... É, tem um cemitério. Acho que vende por um cemitério. Não sempre vende por um cemitério. Eu sei, toda noite eu passo aqui e fui com medo disso. Olha isso. Repreende no nome de Jesus. Mano, é do lado de um cemitério. Não, não dá. A gente tá indo no cemitério agora. Tá bom. Mano, a gente tá andando aqui. E qualquer coisa, o máximo do máximo, a gente pega umas plantas dessas assim. Ah, pronto! Imagina, pedido de namoro, tipo umas plantas. Quer namorar comigo? Eu tô dando uma planta. Ai, o bicho em mim. Mano, eu não sei se era uma aranha aqui que era, mas era pequeno. Eu sei, eu não vi. Eu sei que tava no meu braço. Nossa, olha. O que aconteceu no meu braço? O que? Penso. Não, aqui ó. Ficou preto, ó. Ah, pronto. Para. Será que roubar flor de tumba é pecado, né? Óbvio, óbvio. Vamos lá comprar essas flores. Gente, é sério. Olha isso. O cemitério é literalmente do lado. Tá, medo demais. Mano, a gente veio aqui. A gente comprou. Aceito. Ó, que bonito. Olha isso aqui. Eu mexei, velho. Eu também. Esse aqui, a gente ia pegar uma florzinha muito mexida. Não, nossa, ó. Vou te pedir em namoro e vou guardar isso aqui. Pera que eu peço alguém em namoro de verdade depois. Pedi alguém em namoro no cemitério. Cara, pedi alguém em namoro no cemitério. Ó o pessoal tendo ideia de vídeo já. É youtuber assim. É. Youtuber não pode falar um oi. Que já fala, nossa, um oi. Vamos fazer um vídeo. Gente, é sério. Mas tipo, a gente mora aqui nessa rua. Cemitério é aqui. Eu tenho medo. A Maria tem mais medo que eu. Não, eu acho que eu sou a mais medrosa da casa, juro. Então, ó. Hoje, três horas da manhã, a gente volta aqui só pra fazer um vídeo. João, vou fazer isso, né? Você vai fazer isso assim. Você vai fazer isso assim. Eu fico agitando, aí vem eu sozinho no cemitério. Não vou, não vou. Na hora que a gente chegar lá, a gente joga isso na mochila. Nossa, tá cansada já. Olha que eu odeio. Então, ó. Na hora que a gente chegar, a gente guarda isso aqui. Entra como se a gente não tivesse nada. Guarda na mochila, guarda na mochila. Guarda na mochila, guarda na mochila. Não, mas vamos esperar chegar lá, porque senão ela vai murchar, eu acho. Ah, pronto. Ou não, não sei. Não vai mudar nada dois minutos, velho. É longa. Eu tô suando já, mano. Eu acho que tipo assim, uns 30 passos até o cemitério, eu já tô, ó. Não, não tô fedido, mas tô suado, ó. Deixa eu tomar um banho já. Você não tomou? Não. Desde ontem? Nossa, João. Ontem foi a festa da Viih Tube. E a gente chegou da festa. Eu tô sentindo um cheiro ruim. Você tomou banho depois da festa? Você tomou, João? Não, eu cheguei em casa, eram sete horas da manhã. Tomei esse horário. Ah, mas você tomou. Tomei. Eu cheguei, dormi e tô aqui fedendo até agora. Nossa, podia pelo menos tomar um banho pra mim te pedir em namoro decente, né? Vou te pedir em namoro fedido. É o mínimo, gente. Ó, esse vai ser o melhor pedido de namoro da sua vida. Eu não falo é nada, eu não falo é nada. Então é isso, gente. A gente chegou agora aqui. Vamos guardar na bolsa. E lá em cima a gente... Como será que o Gregory vai reagir? Eu tô muito... Mano, meu Gregory, acho que ele vai ser a reação mais engraçada. Tô muito curiosa pra você ver. Ah, e outra. A minha câmera, gente, é bem pequenininha. Na hora que eu chegar, a gente tipo senta como se não quisesse nada. E eu deixo a câmera assim. Tem muito câmera. Tem câmera pela casa inteira. Então o pessoal não vai desconfiar que a câmera esteja gravando, entendeu? Porque eu vou virar a telinha e deixar ela tipo assim. Sim. Pronto, muito simples. A gente vai guardar aqui, ó. Pera aí que senão não tem como eu gravar e guardar. Tem sim. Coloca! E aí? E aí? E aí? Mas você quer pagar? Eu não pedi a mim, eu não vou. É todo mundo brigando. E eles não percebem. Eu coloquei a câmera aqui. E aí? Que coisa é doido? Tá, gente, tem um pra mim. Tá. Está aí, hein? Bananas. Qual é o seu almoço para todo mundo? Não, não. Não, calma. Eu quero um ato de noite. 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 Eu quero um ato de noite pra cá. E aí? Quem tem que pagar? Quem tem que pagar? Maria. Maria. na área do meu amigo alguém vai ajudar a gente eu quero que vocês escutem maria você aceita namorar comigo a nossa clara se você dá a bola e que gosta de dar um vejo tchau a gente comprou a casa do Gregorio! Não, você não me rola do Gregorio! Ai, não tem a... Era essa! Pai, que menina essa, velho! Do nada! O Gregorio, juro, ele olhou com uma cara assim, ó... Ele fez assim, ó... Tipo... Era isso, gente, obrigado! Vocês fizeram todo o rolê de comprar uma flor! A gente comprou uma flor! Ah, não! É muita volta do que fazer, velho! Por favor! A ficha não caiu ainda! Ainda pediu Ainda pediu atenção de todos! Essa foi a pior trolagem do seu canal! A gente falou que não ia dar certo! Não, a gente já sabia! Gente, avisou antes! Gente, tem um cara no teto de casa aqui! Do nada tem um cara no teto! Será que ele viu o pedido de namoro? Você viu o pedido de namoro? Tá fechando barco, velho! Qual foi a sua reação, Ingrid? Eu não vi! Mas você achou que era sério? Eu achei que vocês são doidos! Mano, se ele escorregar ali... O que eles fizeram? Não, não, Ingrid! Ele não viu nada! Dois pedidos e um vídeo! Você... Eu sou casada, Greg! Pega com a Vivi! Ai, é Greg! A gente é casada! Vambora! Vambora! Vambora, né? Vambora! Eu queria atenção de todos por esse momento! Calma, calma, calma! Eu gosto muito de você! Eu nunca tive coragem de falar isso! Assista agora! Não sei! Eu sempre te vi por aí e olhei pra você! Beija! Beija! Eu não consegui, eu segurei muito o tempo! E eu sempre achei que... A Maria é a minha vida! A minha vida! Aaaaah! Aaaaah! Olha, Joel! O que eu sinto por você não é real! Eu gosto de outra pessoa! Eu sei, Deus! Ai, tchau, baby! Agora, filma o beijo! Quem precisa? Eu tenho o meu gato! Bibi! O beijo! O beijo! Agora é hora do beijo, vai! Meu Deus! Eu achei que... Sei lá, né? Oh, meu Deus! Bibi! Você aceita namorar comigo? Eu, você e o Vicente! O que a gente fechou? É um trisão! É um trisão! Eu tenho medo do Vicente arremar minha cara! Gente! É basicamente isso! A gente não tem o que fazer da vida! E a gente faz isso! A gente faz um cemitério! A gente compra flores! É nóis! A gente se pede em namoro! A gente se pede! Todo mundo se pediu em namoro! A gente só não pede a Andy! Porque a Andy é casada! Mas é nóis! Tamo junto! Tchau! Tá todo mundo tchau! Tchau, hein! O canal de todo mundo tá na descrição, gente! É nóis! Tamo junto!